Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Bruno Barr aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, no dia de hoje eu vou mostrar um projeto novo, muito top para vocês. Projeto do carro de drift, do piloto campeão brasileiro de drift, Jonathan JJ. Você já conhece ele aqui do canal, a gente já gravou junto, já dirigiu o S15 dele. E ele está com um projeto totalmente novo, com os body kits muito louco. Então hoje eu vim aqui na casa dele, mano, para mostrar em primeira mão, exclusividade. Nunca apareceu em lugar nenhum, acabou de ficar pronto o carro. E ele me chamou aqui para mostrar para vocês. Mano, o carro ficou muito top, ele já me mandou umas fotinhas. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês com exclusividade. É rapaziada, Jonathan JJ, tudo bom? Fala Bruno, tudo certo? Tamo aí, Israel. Israel da fusão. Tá tudo pronto com o carro aí? Vamos ver agora, né? Te chamei aí, tu vai ser um dos primeiros a dar uma olhada. Ô louco, exclusividade, hein? Eu e toda a galera do canal, né? É, tipo isso. O carro chegou ontem, aí agora a gente vai levar para a oficina e ver se está bom, se não está. E aproveitar e vamos dar um rolezinho? É, na rua ele anda. Na rua ele anda? Então bora. Não vai conseguir aprontar alguma. Mano do céu, e essa rampa aqui, rapaziada? Como é que subiu para o carro aqui? É, depois de umas duas horas de trabalho, botando um toco, Eita, mano. Arranhando todo o fundo do carro, a gente subiu. Tanto que agora a gente levantou ele um pouco, porque estava baixo demais. Estava baixo, né? Andava para andar, estava demais. Aí, rapaziada, se liga aqui. O carrinho, mano, o bagulho ficou insano, rapaziada. Vocês se lembram desse carro, né, galera? Eu já mostrei ele algumas vezes aqui no canal. A última vez que ele apareceu, inclusive, até deu uma zoada. O carro estava todo quebrado, todo trincado. O para-choque estava tudo fodido. Então o JJ, como é um cara que gosta do carro e gosta de manter as coisas muito bem feitas, né? Ele foi lá e deu uma geral no carro. Ele aproveitou e instalou um kit, um body kit da Rocket Bunny. Mas não é qualquer Rocket Bunny. Esse aqui é o Rocket Bunny Nacional, galera. Esse projeto foi feito aqui no Brasil. Galera, nem dá para acreditar. Eu vim ver de perto, pessoalmente, porque por foto eu não estava acreditando que isso era feito aqui no Brasil. Se liga só, mano. O bagulho ficou muito largo. Projeto gringo mesmo. E aí, o que foi feito no carro tudo aí? Eu vi que o para-choque dianteiro mudou, tem uns negócios. Mas o que foi feito tudo aqui? Na verdade, só ficou as portas. Só ficou as portas. O resto a gente trocou tudo. Não, o teto é igual. É, o teto também ficou igual. Tá, o capô mudou, é isso? O capô mudou. Ele é mais alto. Porque a gente tem o LS6 e ele batia... Ah, o motor de Corvette, né? Exatamente. E como ele batia e aquecia muito, a gente botou isso que dá mais respiração lá dentro. Ah, então veio esse negócio aqui. Tudo feito sob medida, é isso? Feito sob medida para esse modelo que a gente tem, que é o Rocket Bunny. Tá, o para-choque também, exclusivo, Rocket Bunny. Exatamente, com spoiler dianteiro. Até está faltando uma haste. Vai aqui, se você olhar nas fotos, elas vêm. Tem uma hastezinha, né? É, que estamos esperando chegar, que foi importado. Os parabamas também, né? Trocou tudo. Os famosos wire body, né? É, largamos aí uns 20 centímetros. 20 centímetros? Na traseira até parece que foi mais, né? É, na traseira foi mais. E o kit, ele vem com todo esse layout, né? Ele emenda na saia, a saia é outra. Ela vem para fazer um alinhamento, né? E uma coisa legal até que o Hashimoto fez, que os kits gringos que a gente compra fora, eles vêm para o molde do S15, mas ele não é tão alinhado. Esse kit aqui que foi fabricado, a gente já alinhou para o S15 e para a minha lata. A questão é que ele não faz esse encaixe perfeito quando vem direto de fábrica. Exatamente. E ele já alinhou e tal, foi tudo bonitinho. Principalmente a dianteira, se parar para ver farol, capô. A verdade é que não ficou nem espaço, né? Ele fechou tudo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. É como se fosse uma peça única. Só para vocês entenderem, galera. A Rocket Bunny é uma empresa do Japão que fez esse kit. Ela desenvolveu o design desse kit. Porém, ela foi feita aqui no Brasil a partir do zero. Hashimoto lá de Curitiba, ele trabalha com body kit e tal. Ele faz umas coisas malucas e ele pegou e fez esse kit aqui no Brasil exclusivamente para o carro do JJ. Claro, ele tem vários outros projetos. Eu vou estar passando aí para vocês não estar dando uma olhada. Mas esse aqui foi um projeto exclusivo para o Jonathan. Ficou muito bonito. A gente tem esse detalhe diferenciado que a roda foi alargada. A roda fica para fora, né? Dá para ver o meio da roda aqui de trás. Tanto atrás quanto a dianteira também foi para fora. E mesmo assim, ainda está um pouquinho para dentro. Mas isso aqui vai regular com a cambagem, né? Na verdade, a gente não tem os bracinhos traseiros. Como assim? Tu tem um carro de meio bilhão de reais e não tem regulagem da cambagem traseira? Ainda não tem, mas vai ter. Até a próxima etapa a gente vai colocado. Israel, o que tem a dizer sobre isso? É um processo lento. Que lento! É só comprar me bem, cara. 200 quilos. Já foi pedido, já encomendou. Já está chegando. Agora a gente vai dar um grau, já que fez a lata. Tem a mecânica que vamos fazer a suspensão agora. Esse extrator aí também foi exclusivo que ele fez para o teu carro, né? A gente fez adaptando o aerofólio que eu já tinha. Olha só, o cara é tão exclusivo, rapaziada. Que ele tem até o nome dele aqui no aerofólio, JJ. Mas diz aí, quem que fez esse mod aí do aerofólio? Esse mod aqui é desse responsável aqui. Foi eu que fiz, pô! Eu que fiz o design no PC aqui, cara. Botei, tá louco. A ideia foi tua, mas a gente fez lá. Mano, ficou animal. Esse extrator também ficou muito top. Ficou demais. Mas o para-choque tu aproveitou do teu carro, ou não? Esse é o mesmo. E aqui, se tu reparar também, tem um detalhe para o tanque de combustível, né? Geralmente é tudo muito torto. Não seria o certo colocar esse acabamento aqui para fechar ou é assim mesmo? Não, todos os kits que eu vi é assim mesmo. Assim mesmo, né? Eles vêm abertos, mas geralmente não está tão caprichado os detalhes. Aqui ficou filé mesmo, mano. Vocês estão vendo aí que vídeo dá para ver tudo. Qualquer defeito que tiver, vocês iam ver aí. Bem, vamos mostrar o carro por dentro. Agora, muita gente já viu esse carro, mas ele tem algumas coisas interessantes que vocês vão entender. Vou mostrar para vocês o carro por dentro. E mais engraçado é, cadê o volante? Tá ali, ó, rapaziada. Do lado direito. Esse carro aqui tem o volante. Do lado direito, esse é um carro japonês, né? Do lado ao contrário. Eu fiz questão de manter os detalhes originais. Painel, porta, todos os detalhes eu fiz. Até o próprio painel aqui com o espaço e toda a fiação que tinha, eu quis deixar. Lembrar um pouco do Silvio original, assim. Ali tem o kit da Fulltech e tudo. É um carro de rua, praticamente. Vocês estão vendo que tem até os botões do vidro, vidro elétrico. Tem aqui a setinha. Tem tudo. Ele, inclusive, eu tenho aquele, como é que ele chama, o retrovisor retrátil e funciona. Ah, caraca. O cara chega no shopping e rebate os vidros. É, bate o vidro. E o ar-condicionado? Esse eu tive que tirar. É não pelo peso, é porque... Não cabia. Ia apertar bastante e toda a questão também, aquele conjunto todo atrapalha muito na mecânica do carro. Vou mostrar o motor, então, já falando em mecânica. Bem, rapaziada, esse aqui é o famoso motor de Corvette LS6. Com 5.7. Filtro de ar aqui, gigante, negócio absurdo. E ele tá originalzinho, né? Original. A única coisa que a gente tirou foi o coletor com escape, filtro e injeção. Deixou ele mais solto. A gente conseguiu aí, deu na época, 400, quase 500 cavalos. Aspirado aí, no caso. Um V8 aspirado, 500 cavalos num carro japonês. Tá, bora dar um rolezinho, então? Vamos, né? Os vizinhos devem amar o Jonathan, mano. Olha a barulheira que esse carro faz. O bicho é doido. É, agora eu quero ver descer essa rampa, hein? Ah, 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 ah. Ai, ai. Ai, ai. Seguinte galera, a gente tá colocando o carro agora do Jonathan no guincho Porque a gente vai levar na borracharia, fazer alinhamento e tudo mais Acabou de ficar pronto, tem que fazer esse tipo de coisa Porém eu vou te propor um desafio Jonathan O pessoal sabe que tu manda bem nos drift, agora eu quero ver se tu tem coragem Eu desafio você ir no McDonald's com o teu carro Só que tem uma questão, o teu carro ele é volante do lado direito Quero ver se tu vai no McDonald's, entra no drive-thru com o carro de ré Que é uma parada que eu sempre fiquei imaginando Pô, o cara volante é do lado direito, então como é que ele vai falar com a menina do atendente? Teria que entrar com o carro de ré É verdade, dá pra fazer, o pessoal não vai entender nada né Mas não tem que entender nada, eles tem que te atender, não tem esse negócio Tá quente mesmo, vamos pegar um sorvete Tá calor, um milkshake, pega um milkshake Eu vou ficar do lado de fora filmando pra ver a reação da galera E também a ideia é o que que é, ele entrar de ré pra ele conseguir falar com a pessoa da cabine Como o volante é do lado direito, se ele entrasse normal no drive-thru Ia ter que ficar gritando Ia ter que ficar gritando, se esticando e tudo mais Então de ré eu acho que vai dar certo Acho que ninguém vai reclamar né Ah, não pode entrar de ré no drive-thru, não, isso já viu? Não, não tem nenhuma placa lá Não, não tem nenhuma placa não Acho que ninguém tentou fazer isso, pelo menos no Brasil Não lembro de alguém ter tentado entrar de ré Porque o volante era do lado direito Israel, o que que tu vai querer do Mac? Eu quero um milkshake de ovo maltinho Ô, logo! Ô, calor, cara! Cara, eu ia pedir um sorvete Vai botar onde a casquinha, cara? É, aí não vai, vai ter que ser mais... Pega um dois milkshakes Dois milkshakes? Boa, boa pedida Tá, não vai dar o dinheiro? Ah, não, tá querendo que ele compre pra ti? Os caras são folgados Ó, te espero lá no Mac então, hein? Até daqui a pouco A frente pega? Bom dia, bom dia Só o Bruno pra me tirar numa terça-feira de tarde Pra ir no Mac então de fazer arte Vou devagar, que aqui é a Paralepipe A gente tá saindo da borracharia Auto Center E o carro ficou muito baixo É um dos motivos que eu não uso ele tanto na rua Quebrar agora esse spoiler Vai dar medo, né? É um dos motivos que eu não uso ele tanto na rua Corre baixo pra caralho Já tamo dentro do Mac Pior que ele vai de ré mesmo, galera Agora eu vou manobrar pra entrar de ré Porque pra fazer o pedido pela minha janela Agora vamos ver a cara do pessoal no Macdonalds Já não basta ser um Silvio Eu tenho que entrar de ré Quase não faz barulho Vou falar, eu não acreditava que ele ia fazer isso mesmo E ele fez, galera O bicho é doido Olá Quero um Big Mac completo Uma coca E dois ovos maltinos Shake E aí E aí E aí E aí E aí E aí A galera tirando foda ali, amanhã. Olá! Aqui o volante é do lado ao contrário, se entrar de frente... É o Japão? É o Japão. É a coisa mais linda. O que? Hashtag me leva junto, diz ele. O calor é de 40 graus. O coronavírus sai de Silvia, na rua. Vocês sabem que o carro não tem ar relacionado, né? Então, tá quente. Tem mais uma caixinha dessa. Esse carro aqui não tem porta copos. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui que tá... Vai, vamo lá. Tá. Obrigado. Agora eu botei fé, hein? Pô, eu achei que tu não ia, mano. Agora eu botei fé. Aí, ó. Só tem um problema. O milkshake tá derretendo já, né? Porque nesse carro tá calor, né? Tá quente. Eu comentei pra galera aqui. Podia ter escolhido o inverno pra esse vídeo. Eu vou pegar meu milkshake aqui. E já vou tomar aqui, mano. Vou botar na mesinha. Aqui, ó. Então é isso. O que nos resta agora, no mínimo, é comer, né? Ô, rapaz, aqui ó. Achou a mesinha, cara. Vocês acham que o aerofollow tem alguma função aerodinâmica? Não vai quebrar isso aqui. É, é pra ser o original, é pra ser o original ainda. Ai, caraca. Ei, se aguentou o teu peso, vai aguentar o meu, né? Porque tu é bem mais pesado que eu. E essa batata pra quê que é? Pra ti. Xinguinho de rapaziada. Agradecer ao Jonathan aí pelas oportunidades do vídeo. Vocês viram que o carro dele tá top. É um cara que entrou na esportiva, veio pro Mac, né, mano? Pô, eu achei que tu não ia vim, sério. Eu achei que tu não ia vim. Ainda mais que entrou de ré. Deu um trabalhinho ali pra manobrar, né? Fala real. É apertado. Tem um desnível pra entrar ali que... Quase deixei a frente do carro. Não, mas deu tudo certo. E a galera do Mac achou demais. Eu achei que o pessoal ia brigar. Esse é o teu? Deixa eu me servir enquanto fala. Eu nunca achei que eles iam brigar. Ficar bravo, nada. Eles acharam mó legal, divertido. E saíram ali e perguntaram um monte de coisa do carro. Que carro que era? Que motor que tinha? Que barulheira? Eu queria tirar foto ali. Teve um negócio meio estranho ali só. O cara chegou pra mim e disse, Hashtag, me leva junto. Ficou um negócio meio estranho. Tá, mas ele deve ser um entusiasta que gosta de carro. É do Drift, né? Cara, eu quero ir junto de carona pra sentir o carro. Cara, não tem nada a ver contigo. Não, não. Porque a gente tá na rua, não pode essas coisas. Se fosse tudo bem, né? Porque eu sou um galo... É o nosso, como é que pedido? Choteló. Choteló. É isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, mano, deixa o like aí. Fortalecer pra gente continuar fazendo vídeo assim. Instagram do JJ aí vai tá na descrição do vídeo. Vai tá aparecendo aqui. Então é isso aí, rapaziada. Não esqueça de se inscrever no canal. Fica ligado em tudo que acontece. É isso aí. Agora eu vou comer o meu milkshake. Eu já tô me adiantando aqui porque o milkshake vai derreter e o lanche vai ficar frio, né? É isso aí, rapaziada. Vamos nessa. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí